A Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos mande o auxílio celeste, conservando-vos assim por muito tempo. Que Ele vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e realize todas as vossas aspirações. Amém. 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 e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de Nossa Senhora. Agora você pode beijar porque ela já é sua esposa, mas não me envergonhe, viu? Pode beijar o primeiro beijo na sua mulher, na sua esposa. E uma salva de palmas para os casados. Amém. 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 Amém.